Olá, tudo bem com você? Eu sou o Leonardo Almeida, esse é o canal TopSC e neste vídeo eu vou te ensinar como você vai configurar o desbloqueio facial aí no seu smartphone, principalmente se o seu aparelho for um Motorola One Action, tá? Esse procedimento aqui vale para o Android 9, beleza? Então sem mais delongas aí, eu vou acessar aqui o menu de configurações, né? Clicando aqui na engrenagem do meu aparelho e eu vou fazer o que? Eu vou até segurança e localização e aqui em segurança e localização eu vou rolar a minha tela um pouco mais para baixo e vou aqui em desbloqueio facial, vou clicar aqui em desbloqueio facial, vai pedir para mim digitar o pin de segurança ou usar a minha digital, né? Para mim acessar essa página. E aqui você pode fazer o que? A primeira opção aqui que aparece é refazer o escaneamento facial, fazer um novo escaneamento facial e remover o existente, né? Então você pode fazer um escaneamento facial, né? E você pode fazer aqui, ó, ignorar tela de bloqueio, pressione o botão liga e desliga e abrir a tela inicial ou o último app utilizado quando o rosto for reconhecido. Ou seja, toda vez que você apertar o botão power do seu aparelho, ele vai desbloquear e vai diretamente para o último aplicativo que você utilizou. Pegar para desbloquear. Toda vez que você pegar o teu smartphone na mão e olhar para ele, ele vai desbloquear. E aqui é desativar o desbloqueio facial, é o que eu recomendo, pois o desbloqueio facial não é 100% seguro, ele é muito vulnerável, então eu vou desativar aqui no meu aparelho, beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, não esquece de deixar o dedão no like, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque eu sempre trago dicas e tutoriais sobre smartphone, principalmente sobre Android. E não deixe de compartilhar esse vídeo nas redes sociais como Facebook, WhatsApp, Instagram e outras redes sociais aí. Valeu, um abraço e até a próxima!